Prazer, viu? Vamos, João! Vai! Prega! Vem! Não chega a Jota, vem você e o Vizerão Tiago Paredão Vem, senhor! Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Então não me merece Mas o jogo virou Tô inventando a situação E quem não escolheia para o Paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje é noite Eu vou morrer, eu vou mandar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje é noite Eu vou morrer, eu vou mandar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Por um vizendo O mestre, o filho, a senhora Viz a lágrima e o seu Tá achando que eu sou gigante Mas fica agora e depois esquece E tu não me merece Mas se o jogo virou O regate com a circulação E quem mandou escolher a pão do paredão Eu tô chegando pra parar a separação Você vai parar aqui hoje à noite Você vai ter pena pra chorar, velho Você vai ter pena pra chorar, velho Você vai parar aqui hoje à noite Você vai parar aqui hoje à noite Você vai ter pena pra chorar, velho 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 E eu disse vai, vai achando que não vai sofrer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada chapa, quando o meu corre passado Quando a balada chapa, tem saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me fotografiar Mas não vai conseguir ter letado coração Não pode até deixar, mas depois vai ligar Chapa, alocenso Chapa, alocenso Recrever com a pação, olha a Xingu, é vizelhéce, é legal, padre e dou Cachamei, a mulherada, a gente, a gassou, tá tudo no gridado Hoje vai ter palhação, com a Mourinha, a Morena Júlia, senhor Vamos passar o piso, vamos passar o piso Salve-me e a Morena da São Pesada, amiga Vamos passar o piso, vamos passar o piso Acabou o direito, estou no meio de lá Passaram o piso, vamos passar o piso A Morena da São Pesada, amiga Vamos passar o piso, vamos passar o piso Acabou o dinheiro e estoura ele, porra! E o que quiser que você tenha essa bola? É assim, ó! Tô espalhando pra geral, porque eu venho assim Se eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Tu me comporta e tome cinco, cê não vai Agora sabendo chá, não gosta da minha cara Tô meio jeito, é machado, cê não foi Mas eu tô com medo, não tá loucado Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Eu não faço muita, tu que faz o meu modelo, porra Bom lá, cara, eu tô passando, bom lá, meu chão Vou confiar, que vem rolar com que eu E o barro fecho não cesou, pô sorrindo, larga tudo- Correndo, minha Breathyок Contigo Volte ao mateiro, vai galera, vai tava alchocada, vai levantar, tocar, piragu 페 Está 위에 alarnuc Ona E você vem rolar comigo